Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais, haha, eu sou o Pedrinho Pessoal, tô aqui hoje aqui no Avatar World de novo, esse jogo aqui é muito legal Bom, seguinte, hoje vai ter aqui uma partida de basquete, né? E aí eu cheguei aqui no campo de basquete e tal, pra gente jogar aqui E eu falei, oi meninas, oi, hoje vai ser um jogo meninos contra meninas Oi meninas, oi meninas, como é que vocês estão aí? Poxa Pedrinho, nossa, que demora, hein? Você demorou pra caramba, ai, desculpa, desculpa, foi um pouquinho, peguei muito trânsito É, pois é, tamo aqui, ó, treinando há muito tempo aqui, ó, já estamos super aquecidas Acertando todas as bolas, hahaha, é isso aí, quero ver vocês ganharem da gente Porque nós estamos super, super mega treinadas, é isso mesmo E super animadas para a gente jogar contra vocês, hahaha, é isso aí Bom, tudo bem, tá, tá bom, tá bom, vamos ver então aqui, como é que tá o meu amigo aqui, né? Como é que vai jogar comigo? Ô cara, você tá dormindo? Acorda aí, Ricardo, acorda, rapaz, você tá dormindo? Uou, uou, Pedrinho, poxa, que demora, rapaz, nossa, tava aqui, ó, com a minha banana aqui comendo Ó, um cheiro super bom, hahaha, mas aí você não chegava, não chegava pra gente fazer o jogo aqui, né? Aí eu falei, ah, quer saber? Vou dormir, né? Mas agora que você chegou, então vamos lá Tá bom, então, tá bom, então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o meu uniforme, né? Pra gente jogar aí contra as meninas, enquanto isso, vai aquecendo, vai acontecendo, Ricardo Aquece aí, aquece, eu sei que o jogo não vai ser fácil não, elas tão ali, ó, um tempão treinando É, Pedrinho, deixa comigo, deixa comigo, que hoje o meu bigode vai dar certo aqui Hahaha, tá bom, meu amigo, vamos lá Deixa eu pegar então aqui, ó, meu uniforme Deixa eu ver aqui na mala que eu trouxe, né? Falta só a minha bermuda Aqui, pronto, guardar aqui direitinho Opa, já abri meu chocolate ali, que é pra depois Vou deixar lá em cima, opa, minha mala não fica lá em cima, nem lá atrás Aí, pronto, ficou lá atrás Então, bora, 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 joga aí a bola pra gente esquentar, meu amigo Isso, joga pra mim aqui, boa, deixa eu acertar lá, ó Haha, de primeira Eu sou bom nisso, eu sou, eu sou muito bom Haha, e aí, meninas, prontas? Estão prontas pra jogar com a gente? Mas é claro, haha, é claro, nós estamos super preparadas O que você tá pensando? Vai ser incrível esse jogo Haha, vocês vão ver só como a gente vai vencer aqui esse jogo contra vocês Vocês vão ver uma coisa só aqui E vocês vão perder E daí vão sair daqui, ó Haha, chorando, chorando Oh, 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 oh Ó, tudo bem, tudo bem que eu sei que as mulheres são sexo frágil, né? Mas, assim, hoje a gente não vai dar mole pra vocês, não, né? Porque todo mundo dá mole, né? E deixa as meninas sempre vencerem Mas aqui, hoje, o papo vai ser sério Não pensa, não, nós vamos arrasar aqui Vamos arrasar, não tem nada de moleza, não Então tá bom, bora, vamos começar Que bola que a gente vai jogar? Ah, já que nós somos as meninas Nós podemos escolher qual bola a gente vai jogar Eita, não falei, não falei, não falei Tá vendo? É tudo assim Sempre as meninas Mas tá bom, vai lá, escolha Que bola vocês querem jogar? Mas vamos jogar aqui, ó Com essa verde Então tá bom, combinado Vamos deixar, então, essa pra lá E essa rosa pra lá, né? Tá, então vamos aqui agora Começar esse jogo aqui Que vai ser muito legal Você tá legal aí, Ricardo? Eu tô mais ou menos, sabe? Eu tô, 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 assim Sentindo um negocinho aqui na minha barriga Mas tá tudo bem essa banana Acho que não me fez muito bem Mas tá, vamos, vamos, vamos Vamos embora que acho que vai ser legal Esse jogo aqui Vamos, vamos, vamos aproveitar Tá, beleza, amigo Qualquer coisa você me fala aqui, hein? Então bora Vamos zerar aqui o placar, né? Pra gente começar aí o jogo Isso Então bora, vai As meninas ganharam no Parão Ímpar, né? Vocês começam com a bola Bora, podem ir Vai lá, começa aí Boa, isso Vai, pega ela lá, Ricardo Isso Não, vai sentar, rapaz Vai pegar ela Isso Boa Pega ela aí Não deixa Você, Pedrinho Não deixa ela aí ir pra frente Isso Pega Pega essa bola Vai Eita, não acredito Boa, boa Agora vamos lá Vamos lá, minha amiga Agora aquele lance lá que a gente ensaiou Isso, isso Boa Eu vou lá pra frente Você já joga pra mim Pega ela, pega ela, Ricardo Eita, eu não acredito nisso Joga Eu não acredito que essas meninas só marcam cesta Oh, não Bora Agora vamos fazer a marcação Vamos fazer a marcação Isso Vai, Ricardo Você joga lá pra mim Que eu vou estar também lá pra frente Aqui, ó Pode me jogar Que eu vou estar aqui, ó Bem embaixo aqui já da cesta Lança pra mim, rapaz Lança Pega aí, Pedrinho Eita Jogou pra fora, rapaz Ah, agora é a nossa chance É a nossa chance Eita Não vou marcar cesta, não Vai lá, minha amiga Pega aí essa bola Deixa eu só sair daqui Aí, pronto Isso, segura aí Segura, segura, segura Vai, lança É Toca aí Isso aí Uhul 3 a 0 3 a 0 Ai, rapaz Tá difícil, hein Tá difícil Como é que você tá aí, meu amigo? Você não tá jogando nada Ai, pois eu Não tô muito legal Sabe aquela banana Não me fez muito bem, Pedrinho Eu tô meio esquisito Sei lá Ai, tá, tá, tá Vai Pega aí essa bola Tenta jogar pra mim Vamos tentar marcar pelo menos aí Mais um ponto Vamos lá Segura aí Já lança aí pra mim Isso Vambora aqui Isso Enquanto elas estão distraídas ali, ó Jogando e tal Já vou mandar ver aqui, ó E tal Vai nada, Pedrinho Me dá aqui essa bola Eita Como é que você fez isso, menina? Você tá maluca? Eu não acredito Vai lançar e vai acertar Ai, errou, errou Ah, minha vez Vem, Ricardo Vai lá pra frente Segura aí Isso, lança Eita, rapaz O que tá acontecendo? Não é possível Ai, Pedrinho Eu acho que eu não tô passando muito bem, não Ai, aquela banana Acho que tava estragada Com licença Eu vou precisar ir no banheiro Nossa O que aconteceu? Ricardão Não passou bem Eu não acredito nisso Ah, não É É É Isso aí Nós Vencemos Uhul São as meninas São as meninas Ha, ha, ha Poxa, o Ricardão passou mal lá mesmo, né? Não valeu Não valeu Um dia a gente vai marcar a revanche aqui Pra gente poder É Tentar ganhar aí de vocês Né, meninas Ha, ha, ha Valeu, Pedrinho Valeu Vamos combinar assim É só chamar Que a gente vem Ha, ha Então tá bom Ah, então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado aqui Dessa partida aqui De futebol aqui Com as meninas Se gostou Já deixa aí o seu super like E se inscreve aqui no canal também Pra não perder nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra, claro No próximo vídeo Mas antes Não esquece Não esquece que você É incrível Capaz de realizar coisas incríveis Na sua vida Ha, ha, ha Valeu Agora eu tô meio preocupado, né? Vamos ver como é que tá lá O seu Ricardão, né? Pois é Vamos lá Valeu, valeu, valeu Tchau, pessoal Tchau, tchau Ai, Pedrinho Eu não estou muito à vontade Não te conheço direito Não tô querendo sentar aqui Nessa cadeira, sabe? Ai, não quero saber Ai, sentei Tá, tudo bem Vai, aceitei seu convite Fala, galera Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho Ha, ha Estamos aqui no Avatar World Oba E vamos junto aqui então Conhecer logo aí A pizzaria aqui Oba Do Avatar World Olha só Ó, legal, legal Opa, já vamos ver Tudo isso aqui O que tem aqui Deixa eu só primeiro pegar aqui O meu personagem Vamos pegar aqui Isso Ai, cheguei com a caixa lá Do mercado da abelha Ha, ha, ha Ai, eu fui lá E me dei mal Ainda virei o cartão da minha mãe Virou esse ursinho aqui De pelúcia Ha, ha, ha Bom, tudo bem Então eu vou deixar aqui Bem no cantinho, né? É, então Pera aí Minha caixa fica aqui Chegamos aqui na pizzaria Temos aqui já A atendente Olha só Que estilosa Bonita, bonita Ha, ha, ha Toda rosa Cabelo, sobrancelha Tudo Olha o lenço dela Que legal Doi pizza Oi, Pedrinho Como vai você? Você vai querer uma pizza hoje? Mas, claro Com certeza Uma pizza hoje está maravilhosa Assim, sabe? Nós temos todos os sabores aqui A nossa pizzaria é incrível Ah, legal, legal Poxa Mas, com certeza Eu vou querer sim Porque eu estou morrendo de fome Morrendo, morrendo Com muita, muita, muita fome É, é sim É, eu quero uma pizza Essa pizza que você falou Que está especial Saborosa Vou querer Tá bom Então, deixa eu pegar aqui Então Qual o sabor que você vai querer? Nós temos essa aqui A primeira Que parece margarita Temos essa aqui Que é de azeitonas Temos essa aqui De pepperoni Temos essa aqui De bacon Essa aqui É a Califórnia, né? E nós temos a pizza surpresa Ah, e veja bem, Pedrinho Todas elas vêm Com acompanhamentos Não é acampamentos Ai, com acompanhamentos Olha lá Vem batatinha Frango Uma batata diferente Essa, uma salada E essa aqui é surpresa Ah, e sem contar Que nós temos aqui também As nossas sobremesas Deliciosas E maravilhosas Ah, além de sucos Também temos nessa área aqui Oh, legal, legal Quanta coisa você tem Poxa Nossa, eu não sei nem direito O que escolher Porque é tudo tão saboroso Tá tudo tão bonito Ah, já sei Bom, vamos lá Vou querer então Uma pizza de pepperoni Ai, deve ser boa Essa pepperoni Com acompanhamento Com tudo Sim, sim, sim Manda ver aí Com tudo Ketchup Maionese Mostarda Tudo que eu tenho direito Tudo, tudo, tudo Ah, então tá bom, Pedrinho Deixa eu ver aqui Vai querer também Alguma sobremesa? Vou, vou sim Vou, vou querer aquela lá Deixa eu ver aqui pertinho Deixa eu ver Ah, que delícia Nossa, quanta sobremesa Ah, vou querer Essa ali Que parece que tem asas verdes É aquela lá E também um suco de morango Eu adoro morango Ah, combinado Então, Pedrinho Já vou ver aqui Para você Tudo aqui Tá, tá bom Bom, deixa eu fazer aqui Que daí eu Eu vou Te servir Depois eu te cobro Combinado Tá ótimo Só não demora aí Porque eu realmente Estou morrendo Com muita, muita, muita fome Tá bom, Pedrinho Deixa eu ajeitar aqui Se não é para viagem, né? Não, não Vou comer aqui Vou comer aqui Estou com muita fome Tá bom Então, deixa eu servir aqui você Sua pizza de peperoni O suco veio um aqui Mas você vai querer Diz que vai querer mais um de De morango, né, Pedrinho? É, isso mesmo Isso Legal Então, tá bom Sobremesa aqui de Ixi, comi Ai, desculpa, Pedrinho Também estou com fome Também estou com fome Bom, e o suco de morango Você pode se servir lá Ah, tá bom Deixa comigo aqui Daí eu me sirvo lá Pode colocar aí ketchup Mostarda Maionese Tudo que eu tenho direito Pronto, Pedrinho Seu pedido ficou em 60 reais Uxi, esse avatar Hoje está meio caro, hein? Mas tá bom Tô aqui o dinheiro Pronto Vou pegar aqui Pode pegar ali o seu pedido Tá bom Ô, menino Licença aí Licença Isso, obrigada Estou passando Aqui Deixa eu pegar Eita, não acredito Aí, pronto Deixa eu pegar Aí você não acredito Que o boneco Ah, pegou Ah, pronto Já ia falar Que o boneco não pega Ai, que o boneco Não pega aqui A bodeja Pronto Tô chegando aqui Esse rapaz aqui Tá servindo Eu não sabia Que você trazia pra mim É, pois é, Pedrinho Eu fico aqui Servindo o pessoal Mas você não me falou Mas você não me falou nada Aí eu tô aqui Ai, tô meio passando mal É, tô passando Tô brincadeira Brincadeira Pegadinha pra você Tá bom Tá bom Não entendi muito Mas tudo bem Bom, o suco que você comprou Você pode pegar aqui, tá? Beleza Beleza Eu peguei um suco de morango Mas eu posso experimentar todos, hein? Isso seria legal Será que dá pra misturar? Pode Deixa eu desligar esse aqui Esse De banana Vamos ver se de banana dá certo também Não Ah, dá certo Só que não mistura a cor Não fica as cores misturadas Pronto Cadê meu suco? Aí, pronto Agora eu vou sentar aqui Deve dar pra sentar Ó, não falei, ó Aqui no Avatar World Todo mundo que senta Ou fica dormindo Fica numa boa É muito engraçado esse jogo Ai, ai Bom, deixa eu tomar aqui então Primeiro meu suquinho de uva Vamos ver se é legal Se essa pizza aqui tá boa, né? Hum Ai, ui Que cheiro meio esquisito Ah, tudo bem Hum Não, melhorou Melhorou Tá legal, tá legal Bom, deixa eu deixar aqui pra cá, né? Cadê meu suco? Vou deixar aqui pra cá Isso Agora Ai, que engraçado Veio Vamos ver Veio outro suco de morango Eu ia falar aqui Bom, deixa eu experimentar primeiro esse franguinho aqui Hum Gostoso Nossa Já estou me sentindo muito, muito, muito melhor Nossa Isso aqui tá muito bom Bom Toma mais um suquinho Pedrinho Pega aí, Pedrinho Segura, Pedrinho Vai, rapaz Chega Chega de ficar dando oi, Pedrinho Segura o suco Isso Senta Toma o suco Aê Boa Tá bom Tá bom Suco de uva Aprovado Suco de uva Suco de uva Suco de morango Suco de morango Aprovado Pode segurar a pizza Não era pra comer Era só pra segurar Mas tudo bem Tava bom Tava delicioso Hum Saboroso Maravilhoso Ai, ai Deixa eu pegar aqui então Agora o seu cupcakes Vamos ver se é bom Será que é bom isso aqui Não sei Vamos ver Tá com cara boa Vamos experimentar pra ver aí Se vale a pena ou não Vamos ver Atenção Hum Bom, bom, bom Gostoso Delicioso Muito bom Beleza Beleza Agora que eu terminei Como eu sou educado Eu vou pegar aqui as minhas coisas E vou colocar aqui, ó No lugar aqui do lixo, né Na bandeja Que legal as mesinhas, né Tem aqui um negócio de ó De pizza aqui Que legal Bacana As meninas aqui sempre tem Uma dormindo A outra tá garela aqui Que não para de falar Meu Deus Tá bom, tá bom, menina Chega, chega E aqui o que são isso? São cadeiras? Ah, cadeiras Quando você vem com a turma Você pode vir aqui, ó Pegar várias cadeiras E aí chama Vem, turma Vem Olha, essa aqui Que bonita Essa menina Nossa, tá muito bonita Ela, hein Com o cabelo aí De... Agora não consigo Por ela sentar Cabelo de cerejinha Ai, tá bom Você não vai sentar comigo? Ai, Pedrinho Não estou muito à vontade Não te conheço direito Não tô querendo sentar Aqui nessa cadeira Sabe? Ai, não quero saber Ai, sentei Tá, tudo bem Vai, aceitei seu convite Ai, ai, ai Ai, que boa Valeu, valeu Valeu Você, menina Isso, obrigada Você tá com uma carinha de fome, né? E a outra corda, menina Ui, que bonito o cabelo dela Senta aí, senta aí Vamos papear aqui Vamos passear todo mundo aqui Na pizzaria Esse jogo é bem fácil Vocês estão vendo, né? Colocar aqui a pessoa sentada Não vai? Ai, ai Não vai Cadeira veio pra meu colo aqui Pera aí Pera Ai Tá, agora eu vou conseguir Calma Só um pouquinho Aí Viu? Viu só? Aí você chama a galera Muito bom Muito bom Aqui tem mais alguma coisa aqui? Não Agora vamos conhecer então Os tipos de pizza aqui, né? Que a gente fez Só essa brincadeira aqui Mas eu quero ver os tipos de pizza Ó, a gente pode pedir essa aqui Ou o chuco saiu lá pra baixo Pro menino Saiu um sorvete Vamos ver essa aqui Ah, já vai pro outro forno Ó, que legal Já vai fazendo aqui Vamos ver que aqui é surpresa Olha a surpresa Olha, veio parar atrás a menina É de um coelho Tá chegando a Páscoa Legal Tá um cheiro meio ruim aqui É, esse de cenoura Vamos experimentar ver se é boa Hum, é boa É boa, 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 boa E ela vem com alguma coisa de, assim, acompanhamento? Não, não vem É só uma pizza surpresa Ah, olha só Ela pediu a pizza surpresa Ela soltou uma outra aqui Ai, ai, ai Qual que faltou aqui pra gente ver? Faltou essa aqui, ó Da batatinha Legal, legal E essa outra aqui também Da margarita Hum, tá meio boa, hein? Difícil dizer qual que é melhor Vamos ver a batatinha se tá boa Legal também E daí como é que a gente faz pra levar? A gente pega Põe a pizza aqui Fecha Ah, legal, legal Vou levar essa aqui pra casa E aí, pessoal Gostaram aqui de conhecer A pizzaria aqui comigo? Ah, eu adorei Eu achei muito legal Essa pizzaria aqui Tem tantas pizzas Tantas pizzas Pra gente experimentar Que é incrível Eu adoro, 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 adoro É, isso aí Agora eu vou levar essa aqui pra minha casa Claro Pra não poder passar fome, né? À noite, ó Esse amigo aqui que tá trabalhando aqui E ele tá comigo com fome Olha só Tá reclamando Come o que tá aí na bandeja, rapaz Fica com fome, não? Mas então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham aí gostado Se gostou, já deixa aí o seu super like Opa, fiz bagunça Já deixa aí o seu super like E se inscreve aqui no canal também Pra não perder nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra, claro No próximo vídeo Mas antes, não esquece Não esquece que você é incrível Capaz de realizar coisas incríveis na sua vida É isso aí Todo mundo fazendo coisas incríveis na sua vida Isso, isso aí Valeu, pessoal Tchau, tchau Esse violão, muito legal Opa, oi galera, vocês estão aí? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho Eu estava aqui, tocando aqui um violão para essa menina Que estava sendo agora uma música mais light Mas daí vocês me pegaram aqui no radical Uhul, rock and roll E a menina aqui estava curtindo Estava gostando e tal Não, eita, você estava com sono? Não, não acredito que você estava com sono Eita, agora eu peguei o banquinho aqui Ei, você estava com sono, não gostou não Ai, tá bom, então vai dormir lá Vai lá dormir lá no banquinho Eu estava com sono e tal Agora não fica mais sentada Eita, não fica sentada no banquinho Não quer ficar sentada no banquinho Ih, deixei ela cair Pronto, ó, seguinte, deixa ela ir Não gostou da minha música, não deu certo a minha cantada aqui É, seguinte pessoal Vim conhecer aqui A sorveteria do Avatar World Vambora lá, vamos chegando aqui Tem esses personagens aqui Esse aqui também, ó, está cantando a menina lá Mas a menina, ó, está morrendo de sono Acho que não está dando certo, não Não está dando certo a cantada, não Hoje não é o dia dos meninos darem cantada das meninas As meninas não estão gostando Bom, olha só que legal Chegando aqui, tem uns lugares aqui, ó, para você sentar Mas eu acho que esses banquinhos pequenininhos aqui Eu acho que é só criancinha Assim aqui, ó, que senta, ó, essa menina aqui está morrendo Em vontade de tomar sorvete, ó Está salivando Legal, legal Vamos vir para cá aqui, ó Tem um cartão de crédito Eu vou pegar emprestado aqui, não sei de quem que é, né Mas esse super cartão de crédito e tal Ó, que eu achei aqui Vou usar aqui, ó, para passar aqui Ah, minha compra, lógico Do sorvete aqui vai ser demais Olha só quantas coisas tem aqui O que será que são isso aqui? Será que é gelatina, o negócio Aqui está parecendo que põe uma fruta aqui E daí coloca aqui, né Ô, rapaz O que você está fazendo aí? Você é o caixa aí da sorveteria? Nossa, mas você está aí com uma cara assim Meio estranha, né Porque tem a língua de fora Está aí com os olhos de corações Você é apaixonado por fazer Trabalhar aqui na sorveteria É isso mesmo, Pedrinho Eu adoro, eu adoro mesmo Trabalhar aqui na sorveteria Isso aqui é demais Você não sabe, cara Todo dia a gente tem sorvete grátis Uh, isso deve ser legal, hein Todo dia sorvete grátis Pô, bacana, bacana Legal, legal Gostei Bom, eu vou escolher primeiro o meu sorvete, né Daí eu acho que depois eu pago, né Para ver quanto que vai dar, né Eu vou deixar aqui então meu cartão de crédito Olha só quanta coisa tem aqui Puxa, olha Quantidade de sorvete Nossa, que legal Qual que é o sabor preferido de vocês aí de sorvete Puxa, eu adoro de chocolate Claro, né Eu gosto de flocos Como é que eu faço para pôr? Será que é só assim? Ah, legal Gosto de chocolate Cadê o flocos? Flocos, isso aqui é flocos Eita, comi já direto Não sei se esse é o flocos ou se é outro branquinho Aí, pronto Ó, sorvete com duas bolas Ih, já comi Que beleza, hein Pedrinho Não paguei nada e já estou saindo comendo aqui Que isso? A gente faz aqui o waffle Puxa, que legal Depois no pratinho aqui, assim Isso Aliás, para colocar a calda Vamos colocar aqui um sorvete de menta aqui em cima Ah, está difícil, gente Está difícil Vocês não reparem, não Porque eu comecei a jogar há pouco tempo esse jogo aqui E aí eu não sei mexer direito ainda nas coisas Sai tudo meio esquisito Mas tudo bem Vamos ver o que acontece com isso aqui Nada Não dá Faz chantilly Ah, agora saiu chantilly Vamos colocar aqui em cima Legal Tem, ó Tem para polvilhar O açúcar, carnelinha Acho que é açúcar, né Açúcar de confeiteiro Legal Bacana, bacana Pronto Vou pegar aqui um prato Pega aí, Pedrinho Não pega mais o prato O que está acontecendo Ai, está bom Vou comer de vez Ah, pronto, pronto, pronto Tá Vamos experimentar tudo Já que eu estou aqui, né Ô, menina Me ajuda aí Sei que você está me dando tchau Tá aí com bola de chiclete na boca Ó, um bichinho aqui, ó Um bombom Que isso? É um bombonzinho Ó, ficou feliz Eu dei para ela Ficou contente Deixa eu ver aqui Ó, que legal Aqui tem milkshake já prontos Ó, que delícia Nossa, isso é muito bom Esse é um milkshake gostoso Para chuchu Isso é, ó Olha lá Que delícia Isso é muito bom Ó, ó Ah, delicioso Tem sucos aqui também Muita coisa Tá bom Vou pegar aqui um suquinho de laranja Vamos ver se é bom Também é legal É legal O suco de laranja É bom para a saúde Hum, mas esse está com cheiro ruim Ha, ha, ha Ai, eu adoro Ah, esse jogo Essas expressões aqui São muito legais É porque será que tem Um pote vazio de sorvete Será que a gente pode brincar De fazer sorvete? Ah, eu acho que sim Eu acho que aqui é uma máquina Vocês sabem me dizer Vamos ver Tá, vamos ver Ó, tem um negócio ali, né Que a gente põe para fazer o sorvete Beleza Agora, diz ali Uma fruta Vou fazer de abacaxi Colocar abacaxi Tá bom O que mais? Confetes Posso escolher aqui Um confete desses aqui Então O que que eu vou colocar aqui? Vou colocar marshmallows Marshmallows Ó, abacaxi com marshmallow E agora? Clica onde? Clica onde? Ah, botão verde Eita, Petrinho Botão Ó, que legal O sorvete fazia do sorvete Ha, ha, ha Olha só O sorvete ficou Abacaxi com Abacaxi com 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 marshmallow Só que eu não consigo pegar Ah, agora sim Peguei a bola Pronto Essa é a bola Você tem que clicar Daí você pega E põe Pronto, deixa eu ver Hum, ficou gostoso Muito bom Muito bom Vamos ver para cá Tem caldas Ó, que legal Para você colocar em cima do seu sorvete Tem o açúcar Tem as frutinhas Que delícia E abacaxi Muito, muito bom Agora queria saber isso aqui O que é isso aqui Será que a gente põe a fruta lá É isso? Legal, legal Da perto e sai alguma coisa Isso, nesse formato O que será que vai sair aqui? Oh, que legal É picolé Que legal O picolé aqui Não sei que fruta que eu fiz Não me lembro Olha, de brócolis Vamos tentar de brócolis Vou pegar esse último aqui Com um tipo de bengala Atenção Vamos ver Oh, legal Legal Daí o palitinho Fica de bengala Legal Poxa, que bacana Gostei bastante aqui Dessa sorveteria Muito, muito, muito legal Bom, chegou a hora de pagar, né? Vamos pagar aqui para ele, né? Ui, eu queria pagar aqui Estou com o meu cartão aqui É demais Minha mãe me emprestou aqui para mim Agora eu preciso pagar a minha conta Oh, sim, Pedrinho Deixa eu calcular aqui Você pegou lá o sorvete Você pegou três bolas de sorvete Você fez um sorvete Você tomou um milkshake Você tomou um suco Você fez picolé aqui Um de bengala Um fez uma bagunça Waffle também Ah, sim, 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 sim 500 reais Que, rapaz? 500 reais de sorvete? Você está maluco? É muito caro isso É muito caro Minha mãe vai ficar Vai ficar muito braba com o pico Como é que eu vou pagar tudo isso? 500 reais em sorvete No cartão da minha mãe Pois é, pois é Eu sinto muito Mas você consumiu aqui na loja, né? O que eu vou fazer? Ai, tá bom Então passe o meu cartão aí E eu já vou Depois eu me entendo com a minha mãe Eita que meu cartão sumiu E agora, rapaz? Ah, bom Ufa, ainda bem Ufa, achei que meu cartão já ia ficar lá Ai, ai, ai Agora eu vou ter que me entender com a minha mãe Ai, mas tá bom Mas então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado aqui De conhecer aqui A sorveteria comigo Haha, foi muito legal, não é? Foi, foi bem legal Hahaha Se gostou, já deixa aí o seu super like E se inscreve aqui no canal também Para não perder nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra, claro No próximo vídeo Mas antes, não esquece Não esquece que você é incrível Capaz de realizar coisas incríveis aí Na sua vida Combinado? Haha Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fala, galera Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais Haha Eu sou o Pedrinho Pessoal, é o seguinte Estamos aqui no Avatar World Porque um outro dia eu gravei aqui Conhecendo a escola, né? E aí, pessoal Com essa tesourinha aqui Eu descobri Que dá pra fazer um monte de coisas E aquele dia Ó, tá aparecendo aí Mais um negócio aí Que eu não sei o que que é isso Haha Que dá pra fazer E aquele dia Eu consegui fazer Ó, esse avião aqui Super legal Com uma garrafinha aqui, né? Então vamos testar aqui Os outros Os outros coisas Que dá pra fazer aqui, né? Olha só Eu fiz então o primeiro ali Que é um aviãozinho, né? Vamos ver esse segundo aqui, ó Tensão, ó Saiu uma aranha Haha Acho que é uma aranha isso aqui, né? Sei lá Ah, é muito legal Vamos ver a outra aqui Uma outra garrafinha Atenção Vamos colocar aqui Vamos ver esse segundo aqui O que que é Atenção Não sei dizer o que que é isso Ah, um bichinho de ursinho, né? Bacana Tá bom Vamos ver mais um aqui Esse segundo Terceiro Quarto aqui Haha É uma maçã aí Legal, ó Faz com a embalagem aqui Da garrafinha, né? E o último aqui Acho que é tipo uma flor, né? Oh, legal, legal Que bacana Vamos ver Tem mais coisas ali pra fazer Será que faz com esses tipos de Não sei se é chocolate Isso aqui O que que é isso? Deixa eu ver Não, com esses aqui Não dá pra fazer Ah, ah Não me deu a opção Pera aí Com lata Será que com lata dá pra fazer Oh, com carta ali Você viu? Deu pra fazer Dá pra fazer com carta Um monte de coisas Pera aí Vamos ver Com esse aqui Não, também com lata Também não dá, gente Pera aí Eu já vi ele com carta Com biscoito Que eu não sei o que que é Ah, tá Aqui são as outras coisas Que eu posso fazer, né? Puxa Eu teria que achar As outras coisas Que aparecem aqui, ó Ele aparece Uma caixa ali, ó Vamos ver que mais aqui Que ele dá pra fazer Ó, aparece um papel Que dá pra cortar Será que Vamos voltar lá na escola? Quem sabe a gente encontra Alguma coisa lá mais pra fazer Pera aí Vamos ver aqui, ó Aqui tem um monte de coisa Quem sabe a gente encontra Um bombijeta Galera aí Curtindo Uma com sono A outra gravando Aí pro YouTube Sabe que aqui a gente encontra Alguma coisa Que ele falou ali Que a gente pode tentar usar Atenção Ih, essa aqui tá trancada Eu não consigo abrir E agora Tem um lacinho aqui, ó Sabe que a gente faz Alguma coisa pro lacinho Que isso? É um colar? Que isso? Ai, não gostei Ai, pera Depois eu vejo o que é isso Calma Eu quero o tesouro aqui Pra gente descobrir O que dá pra fazer Ih, não fica Acho que não tem Papel aqui Nada Pra gente experimentar Aqui de fazer Papel, papel Não, não dá certo Tem um menino maluquinho Aí atrás de mim O que ele tá fazendo? Tá fazendo chifrinho em mim? Não, não pode Sai daí, menino Sai daí O que ele tá fazendo aí? O que ele tá fazendo? Tá falando? Ah, tá Vou sentar Tá com uma planta na cabeça Você Cuidado Cuidado Você tá com uma planta O que é isso? Sei lá O que é isso? Papel Não tem nada Ah, são sapatos Ah, que legal São sapatos Pera aí Só vou ver mais aqui Na sala de aula Se a gente consegue Ah, talvez essa folha aqui Será que a gente consegue Fazer alguma coisa? Não Não consegue fazer nada Ué, cadê as outras coisas Aqui que a gente tem que fazer? Aqui, vamos entrar aqui Na sala de aula Ver se eu consigo Mais alguma coisa aqui Que essa tesoura aqui Esteja me pedindo O que mais que a gente tem aqui? Papel, ó Um papel Alguma coisa assim Será que não é possível? Essa escola aqui Tem tanta coisa Será que eu não vou achar Esses papéis por aqui? Não é possível, gente Tem uma garrafinha aqui Será que a garrafinha Vai dar pra fazer mais alguma coisa? Ou é muito pequena? Ai, nem pego essa garrafa O pessoal de criança é pequena Ai, ai, ai E aí? Eita, que mudou o professor Que legal Ah, não Mudou Também os personagens Esse aqui tá com o nariz escorrendo Gente, esse jogo é muito legal É muito legal Toda hora muda o negócio Aqui tá com o nariz escorrendo Aqui tinha uma menina Que tava aqui Com o cabelo de cerejinha E olha o nível do professor Olha o nível do Olha o professor O que você tá dando aí de aula? Você pode me dizer aí O que você tá falando? Você parece que você tá meio com sono O que que tá acontecendo? Olha o senhor Acorda Acorda, rapaz Acorda Oi, oi O que é você, Petrinha? Nossa, tem um olho que eu abro Outro eu fecho Mas eu não tô com sono não Sabe? Eu tô bem aqui acordado É Ah, tô acordado, menino O que tá achando? Ah, desculpa aí, seu professor Achei que você tava meio que dormindo Nossa, você não tá vendo? Que eu tô aula de geografia Eu tô falando aqui, ó Sobre vulcões Vulcões, menino Tá entendendo o que que é vulcão? Ah, você não entende? Ai, tá bom, Petrinha Calma Calma, calma, professora Eu entendo, sim Ah, mas tá bom, pessoal Deixa eu voltar lá Qual foi o sentido desse vídeo aqui Que era pra mostrar pra vocês O que dá pra fazer aqui Com essa tesoura Eu não consegui achar Ai, eu nunca subi aqui em cima Será que dá pra subir? Tá fechado Uau Deve ter um negócio, né Pra ir lá pra cima Que legal Ou tão construindo, né Deixa eu ir pra cá Só pra mostrar pra você Que eu queria mostrar O que dá pra fazer Aqui com essa tesoura Olha só A quantidade de coisa legal Que eu consegui fazer Construir aqui Com essa tesoura Muito legal Legal mesmo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa aí o seu super like E se inscreve aqui no canal também Pra não perder nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra, claro No próximo vídeo Mas antes Não esquece Não esquece que você é incrível Capaz de realizar coisas incríveis aí na sua vida Tá bom? Procure sempre fazer o bem Que eu tenho certeza que o bem vai voltar pra você Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fala galera Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho Pessoal Tô aqui no Avatar Haha Pra gente conhecer aqui Essa parte aqui Que é uma casa na árvore Né? Legal, né? Bacana, né? Poxa Que legal Então eu já cheguei aqui, ó Em cima dessa corda Aqui, ó Dessa Quer dizer Essa corda não Essa Ponte de corda Haha Muito legal, né? Ui Eita Já caí Calma aí Quero conhecer aqui Pra esse lado aqui Ó Só Já tem aqui um chapéu super bacana Ô Aqui uma escoteira Oi Menina Como vai você? Oi Pedrinho Tudo bom? Sim, sim Tudo bem Tô conhecendo aqui A casa da árvore Muito legal Oi E um balanço Onde você tava sentada? Que legal Olha só Tem uma lanterna aqui Bacana Dá pra ligar Desligar Dá pra tocar um violão Olha lá A menina tava tocando Só que ela foi tocar lá atrás Olha o violão Haha Legal, legal Aqui daí tem um radinho Algumas fotos Luzes aqui pra acender Se ficar escuro Aqui daí tem aqueles bonequinhos Que tem aqui no jogo Que eu ainda não sei o nome Aí aqui A gente Opa A gente pode descer aqui de escada Pra essa parte aqui de baixo Ah Legal Aqui tem uns morangos Dá pra comer uns morangos? Que legal Tem aqui um Um Como é o nome disso? Ai Meu Deus Um caracol Um caramujo Hahaha Ai Eita Que não ficam lá embaixo? O que mais que a gente tem aqui? Olha esse bichinho Que bichinho é esse? Bichinho esquisito? Hahaha E lá embaixo Tem um negócio estranho lá Ó Um gambá Um gambá Será que eu pego ele no colo? Hahaha Não sei Não sei Deixa ele lá quietinho Não se esconde mais agora? Não Eita Vamos ver mais pra cá Aqui tem pera Vamos comer uma pera Isso tá boa Que delícia Vou passar aqui Ó Que legal Peraí pessoal Eita Cai Aqui tem um Pra gente ver a lua Olha só que legal Deixa eu segurar aqui Olha lá Que legal Que bacana Muito legal Muito legal Bom Vamos seguindo de frente aqui então Nessa Ih já joguei o porco espinho lá pra cima Nessa ponte aqui Da corda bamba Ih Eita Que já me joguei lá no Aqui Nesse rapel aqui Ó Que legal Que bacana Vocês só sentem Uhul Vai super rápido Que legal E aqui daí tem um Um bichinho aqui Tem um buraco aqui na árvore Será que ele entra ali? Tem um passarinho né Não é um bichinho Tá bom Bora aqui pra esse lado Pra gente conhecer aqui ó Tem um escorregador Deixa eu Aê Cai na lama Que legal Cai na lama aqui Que bacana Só fica tudo sujo aqui Ih olha só Tem uma cobra aqui ó Uma cobra legal Eita Tem um banquinho aqui de De Penel Bacana Pra descansar Vindo aqui Numa boa Aqui tem flores Ó Que você pode Pegar uma flor Mas a florzinha Você não faz não Tem amoras Hum Que delícia Uxi Já tô comendo tudo aqui Muitas Ah uma flor Dá pra cobrir na cabeça Que legal Bacana Bacana Vamos mais pra cá então Aqui tem uma cobra aí né Olha que tem uns cogumelos Que bacana Tem uma flor aqui Que também dá pra tirar ó Legal Legal Opa Cai de novo E essa portinha tem o que? Não abre? Ah não Eita Que não abre essa porta Pra gente saber O que que tem aqui dentro Vamos ver então pra cá Se a gente descobre Como que abre essa porta aí E aqui tem um banquinho Que legal Dá pra cantar Aqui muitas coisas O que que é isso aqui Perto do lixo aqui O que é isso? Será que cabe aqui? Será que é um Ih Entrou lá dentro Agora eu perdi um Eu acho que era um marshmallow Ah não Ó Aqui tem duas frutas juntas Banana e maçã Aqui ó Marshmallow Marshmallow Que delícia Ah que legal De várias cores É só clicar Sai um monte Que bacana E como é que eu ponho água É suco É suco Pera aí Suco Calma aí que tá difícil Aqui tem uma tigela na frente Aí pronto Ah que legal Tem um pãozinho Que daí você tira os pedaços Ah esse eu já aprendi Muito legal Tem um marshmallow Mas não tem uma fogueira Pra gente fazer aí Um marshmallow no fogo Pô seria legal né Ó aqui tem mais uma frutinha Um mirtilo Deixa eu deixar aqui Essa flor aqui Vamos ver se a gente acha Algum segredo Que abra aquela portinha lá né Olha só Aqui tem um negócio de luz Ó pra noite E aqui Aqui abriu Ah legal ó Eita Acho que algum bichinho Rouba as coisas aqui da galera Deixa eu trocar meu boné Atenção Olha a foto dele E olha ele aqui ó Esse danado O meliante Que tá roubando a galera Pegando todas as coisas aqui De quem vai passear no parque Seu danado E o que que eu vou usar aqui Pra abrir lá Aqui no negócio Não tem nada aqui Que possa abrir Não nada Ah não Vamos vendo mais pra cá Atenção Que é isso Quadro branco O que que é isso Não passa nada Não O que é isso aqui Isso aqui O que será que é Vou dar um play aqui O que é isso Maçã Eita Daí você tem que pôr na ordem É isso Eita que eu nem percebi Maçã Tá cadê Eu tenho que ir atrás da maçã É isso Não tô entendendo gente É maçã Pera Abacaxi E isso É isso Eu tenho que ir atrás dessas coisas Eu comi gente Eu comi a maçã E agora Pera aí Maçã Pera Abacaxi Abacaxi Eu não vi Eu vi que aqui tem pera Pera aí Uma pera Segura aí Abacaxi Não tem não Abacaxi Nem 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 Maçã Maçã Eu comi É pra colocar aqui essas coisas E aí gente Não entendo nada disso Daí você ganha um presente É isso Ganha uma maçã Um abacaxi Uma manga E uma pera Daí você consegue Dá pausa aí no tempo Que eu vou tentar achar em algum lugar aqui Pra gente voltar aqui Pera aí Já voltamos aqui pessoal Só um minuto Pessoal Cheguei aqui num lugar Consegui achar o abacaxi Pera aí Deixa eu pegar aqui Vamos pra um outro lugar agora Atenção A gente sai aqui do jogo E segue aqui Onde tem Uns negocinhos de fala Dizendo onde é que eles estão aqui Tá vendo Deixa eu me pegar aqui Pera aí Aí vou pegar aqui Tem essa manga Que mais Que mais Aqui dizia que tinha mais uma coisa Depois eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Pra gente conhecer tudo isso aqui Eu tenho um monte de coisa legal Vamos ver que mais Cadê Quer dizer que tinha mais alguma coisinha Aqui Ah já peguei os dois Não Falta um Falta um Cadê 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 Tá escondido Ai Não vai dar tempo Calma Cadê gente Cadê esse negócio Ai Aqui Será Será que é aqui na comida Cadê Cadê Aqui Achei Achei Tá aqui atrás Ah Deixa eu pegar uma Uma amiga minha aqui A Lana Oi Lana Ih Tem que você tá com a sua mala Onde é que a sua mala vai ser bom Você vai servir Vamos Vambora Vambora pra outro lugar Falta só uma coisa que tá faltando Aqui A maçã Vamos lá Agora eu entendi Esse jogo Olha minha amiga aí Que eu fiz Eu fiz vídeo aí com ela Pessoal da historinha Cadê Cadê essa maçã Ai 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 Será que vai dar tempo Será que a gente vai conseguir Onde está essa maçã Não lembro de ter visto Essa maçã Quando eu vim aqui Nesse jogo Cadê a maçã Pessoal Será que tá aqui dentro Tá aqui Não tá Ah maçã lá dentro Peraí Maçã lá dentro da água Deixa eu pegar aqui Deixa eu dar na mão Na mochila lá Da Da Lana Pra gente voltar lá Peraí Vamos ver Cadê aqui Cadê a maçã Aqui Peraí Tem a rotina da Lana Da manhã Tá super legal aqui também No canal pessoal Pronto Voltamos aqui pra casa da árvore Atenção Faltando muito pouco Cadê A Lana Eu Isso Eu coloquei errado aqui Calma aí Então é primeiro A maçã A pera Oi Não é você não A Lana É a pera Aí abacaxi E esse aqui Pronto Ganhei um presente Que legal O que será que é Esse presente aqui Que bacana Vamos ver A Lana tá super empolgada Eu também tô super empolgada Olha só Ganhamos uma guitarra Como será que é essa guitarra Que legal Que legal Bacana Tô tocando aqui Uma boa Maior som E tal Legal Legal E aí Tem vários secretos aqui Que a gente vai atrás E traz E ganha presente Será que tem mais um Pra gente fazer Deixa eu ver aqui Peraí Se a gente colocar aqui Atenção Ah Tem sim Que legal Outro dia eu faço mais um desafio Aqui então com vocês E aí Gostaram aí desse vídeo Ah Eu espero que sim Se gostaram Já deixa aí O seu super like Se inscreve aqui no canal Também Pra não perder em nenhum Dos nossos vídeos E a gente se encontra Claro No próximo vídeo Haha Mas antes Não esquece Não esquece que você é incrível Capaz de realizar coisas incríveis Aí na sua vida Combinado? Valeu pessoal Tchau Tchau Até Tchau Tchau E aqui Atenção Eita 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 rapaz O meu cartão O cartão da minha mãe Foi para lá Não acredito que meu cartão Foi para lá E olha o que ele virou Um urzinho Um gatinho Na verdade Ai que tristeza Minha mãe vai ficar uma fera Fala galera Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho Estamos aqui hoje no Avatar Oba Haha E estamos aqui No mercadinho aqui Da cidade Legal Legal Já cheguei aqui Já com meu cartão na mão Lógico Lógico Vamos conhecer então Esse mercado aqui Já pôs meu cartão Aqui dentro E vamos ver Olha só que legal Começando aqui Tem uma área de reciclagem Olha só Legal Ah Legal O Lanetinha Comeu ali A minha garrafa E olha só que bonitinho Saiu uma borboletinha Quer ter uma borboletinha não Uma abelha Haha Legal Bom Chegamos aqui Temos os caixas aí Vocês vão esperar aí um pouquinho Né pessoal Já já eu venho aí Pra pagar aqui As minhas compras Ah Legal Então vamos lá Vamos seguindo aqui Uh Aqui tem umas revistas Legal Legal Eu não solto Quando eu pego o carrinho Não Só fico aqui Ai Muito cansado Aqui com esse carrinho Nossa Não Tem que colocar tudo dentro aqui Porque como é que sim Vou colocar na minha mão Não tem espaço na minha mão Eu tenho que ir Vamos Pedrinho Vamos Que demora Vamos fazer as compras A mãe tá esperando Ai ai Bora Quanto sorvete Olha só Vou botar aqui nos meus carrinhos Muito sorvete No meu carrinho Né Não nos meus carrinhos Estou com um carrinho Só Carrinho Espaguete Ai gente Tem tanta coisa legal aqui Ó Maionese Ketchup Molho Soja De soja Né Óleo 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 Azeite Ou Azeitinho Esse aqui Não sei o que que é Acho que é outro macarrão Cereal Claro E esse aqui Não sei o que que é Depois a gente vai abrir Pra descobrir o que que é Olha que bacana A área dos vegetais Dá pra gente Plantar Que bacana Legal Legal Esse bichinho aqui atrás Tá mexendo Né Esse espantalho Aí Ó lá Ó lá Ah bichinho Eu vi Eu vi Ó dá pra balançar aqui Tem uma Um passarinho lá Ó que legal Que sai voando Que bacana Bom Vou levar um abacaxi É Um vasinho Se eu molhar aqui Será que sai plantinha? E aí Ou não Tem que plantar A Aqui Qual ali o morango Ó deixa eu ver se esse morango Tá bom Que o menino colocou Eita Calma Deixa eu soltar aqui o carrinho Deixa eu ver se esse morango Tá bom Tá delicioso Ô Pedrinho Você comeu meu morango Eu tava esperando aqui o morango No ponto certo aqui Pra eu poder comer Ó Me desculpa Me desculpa Agora você vai ter que plantar outro Vai ter que plantar outro Tá Tá bom Eu planto Eu planto Vamos ver se assim Eu vou pegar uma plantinha Uma frutinha A frutinha sumiu Não Acho que eu enterrou a plantinha Não E agora Ai Como é que eu planto Esse vasinho Pega aí na mão Pedrinho Pega Pega na mão Isso Aí Agora O que eu faço Aqui Isso Bora Bora Não É pra regar Isso É pra regar Isso Isso Vai Pedrinho Rega aí Rega o vasinho Vai lá Cai água dentro do vaso Não Não é assim Ai Eu não acredito Que eu não vou saber Plantar esse negócio Não é possível Ai Tá bom Se vocês souberem Escrevam aí nos comentários Ai Pra eu saber Como é que planta Esse negócio aqui Que eu não tô entendendo É nada Como que faz Essas plantações aqui Aliás Tem muita coisa aqui Nesse jogo Que eu não sei Ah Tá Tá Desculpa aí Menino Agora eu vou conseguir Aí Plantei Moraguinho Pra você Agora sim Descobri Pronto Pronto Pode ir lá colher O seu morango Ali Pronto Isso Ofa Já não era sem tempo Poxa Que demora Tá delicioso Legal Legal Ah tá E aqui nessa máquina Será que qualquer fruta Que a gente puser aqui Ela vai dar um pacotinho De sementes Vamos ver Oh Que legal isso Que demais Incrível Muito legal Essa máquina Adorei Oh Aqui estamos chegando Na área da padaria Oi moça Tudo bom Oi Parece até minha irmã E Oi Oi menino O que você vai querer Oh Vou querer Uma coisa bem legal Bem divertida O que você tem aí pra mim Ah vamos ver aqui O que você vai querer Vamos ver Coisa de ursinho Depende Tem que colocar alguma coisa Na máquina Com certeza O que nós vamos ter que pôr Nessa máquina Pra ela fazer Batata Tem batata aqui Tem Vamos pôr uma batata ali Então Batata Ah legal Legal Batata Morango Atenção Aqui Não vai mais morango Não Só um Eu vou querer o sapo Aqui O sapo Em formato de cupcake Vamos ver Atenção Que vai sair Tá mexendo Toda Atenção Que legal Muito legal Isso Agora eu tenho aqui Um cupcake De sapinho Ah já vou comer Ele Quero ver Eita Pera aí Pedrinho Tó Come aí Vamos ver Hum Delicioso Muito muito bom Obrigada moça Obrigada Vou continuar Vou continuar aqui Vendo o que mais tem aqui Pelo Mercado Uma belinha aí Com preços Muito baixos Muito baixos Legal Já vou pegar aqui Algumas coisas Para eu levar Vamos ver aqui Dá pra gente cozinhar Ah é o peixe O que é isso aqui Que eu peguei Uma ostra Tem um franguinho Vamos passar um franguinho Vamos passar os dois juntos Aí Atenção E aí Assou moça Assou pedrinho Assou Você acha que aqui As coisas não funcionam Aqui funciona tudo Ó experimenta aí Ver se tá bom Deixa eu ver Deixa eu ver Hum Delicioso Deixa eu ver agora O frango Deixa eu ver Hum Muito bom É isso aí pedrinho Aqui funciona tudo O que você tá pensando Ai tá Tá bom Tá bom Tô indo Tô indo Muito legal Essa área Uh aqui Temos mais aqui Outra região de mel Sim Eu estou Aqui no estande de mel Você gostaria de experimentar Claro Com certeza O mel Ou o favo de mel O mel O melzinho Pode ser Aqui Vamos experimentar o mel Peraí que eu tenho que soltar o meu coisa Não pega Não Nem na mão E agora Também não tem nenhuma posição da mão Não E esse é o favo de mel Se eu pegar o favo de mel Eu consigo cheirar Hum Ai Tô meio ruim Será que é bom esse favo de mel Vamos ver Hum Tá que gostoso É gostoso É bom É bom Vou levar o seu mel aqui Tá bom Tá bom Muito obrigada Pronto Vamos seguindo aqui Com o carrinho Ó Tem um negócio aqui O menino tá esperando alguma coisa O que será que abre aqui Ai Que esse Esse Ai Coloquei uma Coisa lá Ah tá Coloquei a maçã no lugar certo Agora vou colocar a banana Ah Legal Abriu um monte de coisa Ó menino Pode pegar aí Ó As balinhas de banana Era isso que você queria Né Era isso mesmo Pedrinho Balinha de banana Banana seca Banana E maçã seca Muito bom Que delícia Oba Legal Legal Vou pegar aqui já uma aguinha Olha aqui Ah Aqui as coisas geladas Né De freezer e tal Bacana Bacana Vamos ver pra cá agora Agora a lojinha 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 Ah Aqui eles fazem Uh Posso vir trabalhar aqui Não posso moça De empacotador aqui Pra sair Pra expresso Pra entregas Claro Pedrinho É só você trazer o seu currículo Você pode sim Legal Legal Olha só que bacana Tem umas coisas diferentes aqui Ó O que será que faz isso aqui Atenção Deixa eu sair daqui da frente Atenção Vamos ver o que que vai acontecer E aí abriu a porta aqui O que faz Não acontece nada Não O que que acontece aqui Com esse negócio aqui Como que a gente faz Não faz Não faz nada Não faz nada Não Fica o negócio aí preso Aqui tem a esteira Atenção Vamos ver se vai cair Olha a garra Colocou aqui a garra Legal 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 Ah já sei o que eu vou fazer Eu vou Pegar toda a minha compra Vou colocar aqui E vou fazer essa garra aqui Pra cortar Pera aí Deixa eu pegar uma caixa aqui Isso aqui é caixa É caixa Haha Vai lá esteira Põe aí tudo pra mim Bipa aí no código Será que vai o carrinho O carrinho vai inteiro Vai o carrinho Tchau carrinho Haha Não Não vou fazer isso não Hahaha Ai Olha Trinta e dois reais Tá beleza Esse foi outro Trinta e seis Ok Pode ir pra esteira É isso Vai colocando aí Vai empacotando Ó Quarenta e um Já somou lá Mas esse aqui Tá passando as minhas compras Aqui ó O robô Super eficiente Nossa Ó Já tá em sessenta e cinquenta e sete Nossa Minha compra vai ficar cara Peguei tantas coisas Será que cabe tudo aí Nesse robô Ele tá empacotando aí Por enquanto né Vamos ver Ó O bichinho que eu ganhei Não vai me cobrar O bichinho que eu ganhei Vamos colocando tudo aqui Opa Desculpa aí Deu um bug No sistema A revista pegou Pegou tudo Tá pegando tudo Vai seu robô Não perde tempo não Vai que tô colocando tudo Na esteira aqui ó Super rápido Isso Meu cartão de crédito Fica comigo pra eu pagar Aê Que mais Que mais Maionese Esses negócios aqui Que eu peguei Que nem sei o que é Vai o carrinho também Vamos ver o carrinho Que vai acontecer Ai ai Vamos ver o que vai acontecer Aê Vai colocar aí Na minha caixa Deu carrinho Isso Empacota Aê Vamos ver se empacotou o carrinho Não O carrinho Deixou de fora Essa foi boa Tá ideia que dá pra entrar lá Pra dirigir Você vai fazer a entrega Vai Não vai Não Não sai Aqui Não vai sair pra fazer a entrega Será que ele não sai sozinho Não Ah Que pena Que pena Não sai pra sair sozinho Mas eu quero fechar aqui então Minha caixa Olha Só passei um negócio Fazer um negócio aqui Da abelinha Legal Legal Vamos voltar lá pra frente então Pra eu poder Ah Aqui tem uns negócios Pra poder Fazer aqui ó Na esteira e tal E abelinha Produzir aqui Legal Legal Vou vir trabalhar aqui gente Vai ser legal Vai ser legal Deixa eu só voltar lá pra Pra o caixa Pra poder pagar a minha conta Senão como é que eu vou sair aqui Sem pagar nada Oi oi Pronto Aqui ó Tá aqui a minha caixa Aqui Pode registrar aí Quanto que deu Isso a cinco Nossa Lá tava marcando cinquenta e tanto Acho que tá errado aí Não Pedrinho É isso mesmo Deixa eu ver aqui Dá uma olhada É isso mesmo É isso mesmo Pode pagar Isso Tá bom Aqui ó Passa o meu cartão Já passou É esse cartão aqui Não serve Como não serve Ah não Pera Deixa eu tentar mais uma vez Serviu Deu certo Pedrinho Ufa Que bom Ó Pode pegar suas compras Ah beleza Agora vou levar lá tudo Pra minha casa Ah então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado aqui Desse joguinho aqui É aqui Quer dizer Joguinho não Desse lugar aqui no Avatar World Né O mercadinho Haha Muito legal Se gostou já deixa aí o seu super like E se inscreve aqui no canal também Pra não perder nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra Claro No próximo vídeo Haha Valeu pessoal Tchau tchau Deixa eu ir aqui Atenção Eita 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 rapaz O meu cartão O cartão da minha mãe Foi parar lá Ah não acredito Que o meu cartão Foi parar lá E olha o que ele virou O urseio Um gatinho Na verdade Ai que tristeza Minha mãe vai ficar uma fera Ai valeu pessoal Tchau tchau É uma bengala É uma bengala É uma bengala Parece né É uma bengala Tô dançando Ah não Que legal Eu danço com a bengala Que mais Ah vou dormir agora Em cima da bengala Lógico Claro E agora Ai estou muito cansado Ai que horror Vou ficar apoiado Aqui nessa bengala Olha galera Tudo bem com vocês Eu sou o Pedrinho Oba Estamos aqui no Avatar De novo É o seguinte Porque hoje Eu vou conhecer aqui A estação de trem Junto com vocês Oba Então bora lá Conhecer aqui Uh Essa extração Olha só Tem um palhaçinho aqui Fazendo malabarismo Uá Legal Legal Deixa eu pegar aqui Pela aí o meu personagem Pronto Cheguei aqui De boa Aqui no Na estação de trem Olha Legal Legal Seus malabares Aí Poxa bacana Uh Quanta coisa você faz Aí Poxa aí Tá legal Nossa É bacana Bacana Você arrasa aí No No jogar E os seus malabares Uh Legal Legal Consigo fazer com uma mão Uma mão Uma mão Legal Faz mais Uau Usando o poder da mente Não acredito nisso Cê tá usando O poder da mente Que é isso Uh Uh Legal Legal Garanto que tem Algum fiozinho aí Que tá escondido Aí segurando isso aí Ah Não tem nada Petrinho Não tem nada Segurando isso aqui Nada não Eu que sou Excelente Aqui nos malabares Uh Ah É pra pôr moeda Aí Ah tá Desculpa Eu vou pôr uma moedinha Pra você também Uh Uh Boa Parabéns Parabéns Você arrasa aí Uh E aí Pra que lado que eu vou Pra direita Ou pra esquerda Ai Não sei Bom Vamos começar vendo aqui Tem uma mala Uma mochila aqui Alguém deixou né Deixa eu ver Olha só Tem várias posições Que tá Ah Vou viajar Uh Uh Atenção galera Eba Vou tô de férias de novo Ai que mala pesada Meu Deus Nossa Isso aqui Não sai do chão Tem chumbo Ai 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 Tô aqui Esse tem que entrar Demorando muito Nossa Que demora Galera E aqui Opa Opa O que tá acontecendo Aqui com a minha mala Tá tudo bem Tudo bem Muito legal E aí a gente pode Ui tinha uma menina aqui Vocês viram Agora sumiu Uma tv que tem lá em trás E aí a gente pode entrar aqui Ó Que legal É uma tv que tem lá atrás Tem um boné Alguém esqueceu um boné aqui Tem pra cá Deixa eu ver Cadê eu E agora não consigo me pegar Olha só que bacana Né Isso é bem legal Tá Tá Eu sentei Tchau pessoal E aí o trem vai partir Atenção Vai ou não vai 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 Tchau pessoal Fui embora Ah era uma tv mesmo Que tinha lá Essa menina que eu vi Na janela do trem E agora Cadê eu Cheguei Cheguei Nova estação Atenção Chegou algo ali comigo Tá legal Beleza pessoal Me sentei aqui Ah tá Peguei Agora consegui me tirar O que é isso aqui O que será que é isso Que tava lá dentro Que esquisito O que que é isso Ai meu Deus Eu sei que aqui O toca Tem muitas coisas Que a gente precisa Descobrir Né Eu posso sentar Numa boa Lá ó É Ó o negócio de pescoço Que legal Aí sim Agora eu tô bem Aí ó só Agora eu só não sei tirar Esse negócio do meu pescoço Aí vão falar que eu peguei De alguém Aí veio para E agora Sumi Sumi Será que eu fui para lá Do outro lado Eu sumi galera O que eu fiz comigo Uhul Sai voando Ai O que aconteceu comigo Cadê eu Eita Cadê eu Vai vem Eita Não sei o que aconteceu comigo Sabe que a gente some É sério isso Olha Chegou outro negócio Do pescoço aqui Ah que legal Outro aqui também Aqui também Ó que brisinho Legal É Vai com o seu trem lá Que eu quero ver Se a gente consegue cair aqui Peraí Que eu fiz um negócio aqui Eu sumi Não sei o que aconteceu comigo Eu sumi galera Sumi Sumi legal mesmo Não Agora tá tudo ok Agora deu certo É Agora tá tudo bem Pronto Ai Vamos continuar aqui o vídeo Conhecer aqui o que que temos Ah legal Eu tinha que ter entrado por aqui Eita Ainda bem que o guardinha Tá dormindo Tá dormindo Nem eu vi Quer dizer Nem viu eu entrar aqui Ponto Ponto Ninguém conta pra ele Que eu entrei de graça Na estação Bom Olha só que legal Então aqui a entrada Da estação Bacana Que temos aqui Temos algum armário Olha só Com um gorro aí Alguém esqueceu Não sei por que Aqui precisa de uma chave Um cartão Parece Aqui não é outro negócio Aqui de pescoço Troquei o meu Coloquei o meu E o outro ficou ali Que é isso aqui Negócio de dinheiro Dá pra sacar Aqui dinheirinho pra mim Claro Senão como é que eu vou pagar As minhas contas aqui Ou dá pra lavar aqui Será Dá pra lavar o chão Será que limpa Igual lá no Toca Life Tá limpando ou não tá E agora Não tô entendendo Parece que sim Tá ficando mais claro Tá né Tá galera Tá ficando mais claro Não tá É uma poça d'água Tô limpando aqui Demora bastante Tô ajudando a moça aqui O moço da limpeza Mas tá demorando aqui Pra secar isso aqui Nossa Mas limpa Limpa Legal Tem um balde aqui Que tem bagoteira Bacana E aqui O que a gente consegue Será que a gente põe o dinheiro aqui Não Não consegue Nada Não sai passe Uai gente E aí Não sai o passe aqui Pra gente poder pegar o metrô lá Não Já tô até com o gorro aqui Diferente Peraí Vamos dar aqui então Pra moça Ô moça Moça Para aí de digitar Oi 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 Que foi menino O que você quer Eu tô trabalhando aqui Há horas Nossa Eu tenho que terminar meu trabalho Eu tenho muita coisa pra fazer Ah legal Legal Tá bom Então Mas se você puder me vender Uma passagem Eu não sei ao certo Pra onde Onde é que eu fui parar Nem tinha visto Ai 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 Eu não sei onde é que eu vou parar Sabe Mas me compra aí Uma passagem Pra um lugar bem legal Que você acha aí Pode ser Pode Pode ser Pedrinho Deixa aqui comigo Que eu vou comprar pra você Um lugar bem legal Opa Legal Então tá bom Pronto Aqui a sua passagem Fica cem reais Beleza Pronto Ah obrigada Boa viagem Valeu 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 É ó tio 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 Oi Quem é você menino Oi Calma Não precisa assustar assim Olha que eu estava tendo um sonho Um pesadelo Na verdade Estava tendo um pesadelo Na verdade É um filme não Um pesadelo Um sonho de terror Ah tá Desculpa aí por acordar você E Bom Seguinte Comprei minha passagem aqui Agora eu quero entrar Ah tá bom Muito bom Mostra aí a tua passagem no guichê Pera aí Isso Cadê Passa aqui Aê Eita Calma Isso Fica aberto Aê Pronto Consegui Pronto Obrigada Obrigada Eita Que eu já fui parar lá No Coisa Valeu Guardinha Volta lá pro seu sono Pra sua soneca Aí pronto Pode dormir aí Fica aí relaxado Ó Aqui tem o O Como é que chama esse cara aqui Que pilota aí O metrô Né Ó Todo uniformizado Legal Legal E se a gente clica aqui No metrô Né Ele partiu Valeu Foi embora Logo logo Chega aqui Muito legal isso Bom Tem uma escada rolante Já vamos ver Se a gente consegue Subir nessa escada rolante Tem a palhacinha Aqui né Uuu Aqui tem um negócio Olha só Que legal Ai que legal Ai uma poça Nossa Ai meu bubu Ai caí nessa poça Aqui que tá aqui Nossa esse lugar Tá cheio aí de De poça Poça vida Tudo furado Esses canos É Olha só que legal Ai eu não quero ficar aqui Calma aí Calma Calma Aí pronto Eu quero ver esse negócio aqui Olha só Que legal De refri Como é que eu faço pra ter Ah legal Peguei aqui um cafezinho Vou tomar um cafezinho Muito tudo bom E aqui tem Uma máquina de Frutas aqui De coisas pra você Comer Olha só Ficam pisando na lama Ó Peso na lama Aqui um suquinho Temos uma laranja Muito bom Muito bom Muito gostoso Tinha um tiozinho aí Esperando Ó aqui o cartão Eita que esse cartão Acho que dá lá na frente Né Ah depois eu vou Vamos lá ver Pera aí E aqui tem uns bonecos Aqui uns brinquedos Que é super difícil Assim Será que a gente Põe a moedinha aqui Ah é isso Legal Legal Vamos ver o que a gente Ganhou aqui Nesse brinquedo aqui Tensão Vamos ver Um dois três E Uou Ah o patinho Legal Olha que fofinho E Esse patinho bonitinho Eita Fofinho Legal Gostei Depois a gente vê mais isso aqui Mas agora eu fiquei curioso Pra saber como que eu vou usar esse cartão Pega pedrinho Não pega Não Então Vamos ter que nós dois juntos Vamos voltar lá pra frente Pra gente ver aqui Esse cartão mágico Onde é que era mesmo Aqui ó Cartão mágico De presente Uba Eita Finalmente descobriu o segredo aqui Nesse avatar world Vamos colocar aqui então Atenção Foi Uuuuh Que legal Vamos ver o que que é isso Ganhei um presente Gente Ai Dei levar uma hora Pra eu ganhar de novo um presente Ha 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 Mais até né Acho que 23 Nossa Sei lá Isso aí Não é isso aí Uma hora Um dia Quer dizer Leva um dia Pra eu ganhar um presente novo Ha 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 Vamos ver Uuuuh Que legal Um Um fone aí De unicórnio Bacana Bacana Deixa eu pegar aqui a Lana A Lana aqui ó Pra ela colocar aqui ó A Lana Curte essas coisas Ó Lana Um presente novo pra você Aqui ó Pega aqui Eita Ai Ah Muito obrigada Pedrinha Adorei Legal demais Esse presente Boa Boa Gente Faltou A gente vê se dá pra subir aqui Nessa escada rolante Né Por que que teria Uma escada rolante aqui E no Ui tem uma bengala Que é isso Olha só É uma bengala É uma bengala É uma bengala Parece né É uma bengala Tô dançando Ah não, que legal Eu danço com a bengala E mais? Vou dormir agora em cima da bengala, lógico, claro E agora? Estou muito cansado Que horror, vou ficar apoiado aqui Dessa bengala Legal, legal Bora ver o que é isso aqui Por que ele tá apontando pra cima E diz mais, mais, mais E aí a escada rolante Não funciona Por que não funciona uma escada rolante E teria uma escada rolante Num andar dois Ai meu bumbum, de novo Não tem nada lá pra cima, não Porque lá na escola a gente vai indo pelos lugares E a gente, au E vai passando por lá Não tem nada, gente Não tem nada na dica Pra subir, vocês sabem se dá pra subir lá em cima? Ah, eu não sei Mas eu vou terminar então o vídeo aqui Com amiga, amiga aqui, ó, fazendo malabares aqui Super legais aqui Super divertido Muito bacana aqui Nesse Avatar World Oba! Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa aí o seu super like Se inscreve aqui no canal também Pra não perder nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra, claro No próximo vídeo Mas antes, não esquece Não esquece que você é incrível Capaz de realizar coisas incríveis na sua vida Haha Valeu, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri